O que é que tem na sopa do neném? É carlinha! O que é que tem na sopa do neném? É carne! Carne? O que é que tem na sopa do neném? É ovo! É sopa de ovo! Sopa de ovo! Sopa de ovo? O que é que tem na sopa do neném? É cuscuz! O que é que tem na sopa do neném? É cuscuz! Cuscuz! Vou botar cuscuz na tua sopa, tu quer? O que é que tem na sopa do neném? É cuscuz! Tu quer cuscuz na sopa? Cuscuz na sopa! O que é que tem na sopa do neném? É carne! E aí, ovo, ovo de ahoito.